Espero que ele melhore logo Ah, pelo amor de Deus, mano De novo eu levei pancada da cabeça da panca Oi, Boni, tudo bem? Ainda bem que tu melhorou Te levei para o hospital agora Não é mais um lugar seguro Temos que sair daqui porque tem um urso malvado Tu tá bem ali, corre! Ciano, é você! Quem é Ciano? Ele é uma bola falante Igualzinha ao azul e vermelho Do canal Formitons Ouvi dizer que o Laranja Chamou a Formitons de lixo É mesmo? O Vitor Tripulante me contou Uau, Júnior, você é tão inteligente Obrigado, Mink Gostaria de falar mais Só que a gente tem que escapar de um urso médico Olha, elas estão aqui atrás da gente Ciano e Boni São copiões de Mongo e Drongo Mas fique você sabendo que ele não está se sentindo bem Ah, tá Ah, não O urso voltou Ah, a gente demorou muito para achar esses itens Mas, finalmente vamos fugir Ciano, tu já melhorou? Sim, Zai Zuno Ai, corre, pessoal! Ah, não O senhor Batata fugiu Ah, mas Bem, a gente tem que ir embora Ah, tchau, Ciano Boni Como vamos atrás do Mr. P? O subsolo do hospital tem uma estação de metrô Vamos pegar a tarde por ele Ah, tchau, Ciano Tchau, Ciano Tchau, Ciano Tchau, Ciano